Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer que seja a hora que você vá estar me assistindo, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu vou ler uma mensagem hoje e essa mensagem, como todas, ela é muito importante. Ela diz assim, gente, preste atenção na mensagem. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, diz o ditado. No senso comum, deixar para depois é protelar, adiar algo que deve ser feito no presente. É a consequência da expendência é mais grave nos relacionamentos. Não se deve deixar para amanhã a explicação que só cabe agora, pedido de desculpa, que só tem valor logo em seguida ao ato. A resposta ao sorriso ou a declaração de amor que só cabe naquela troca de olhares. É assim, as coisas têm mais valor quando acontecem no momento certo. Não é linda, gente, essa mensagem? É do meu livrinho, meu livrinho Paz, todo dia. A mensagem diz para a gente o seguinte, aquilo que você pode fazer hoje, não deixe para amanhã. Se é um pedido de desculpa, se é uma declaração de amor, você ama alguém aí? Se você ama alguém, do fundo do seu coração, na hora que você trocar aquele olhar, faça a declaração agora. É isso aí, gente. O que a gente pode realmente fazer hoje, não devemos deixar para amanhã. Se é um pedido de desculpa, na hora que o ato acontece, na hora que você destratou alguém, cabe aquele pedido de desculpa naquele momento, faça naquele momento, não deixe para depois. Se você ama alguém, se quer declarar seu amor, declare agora, declare na hora que rolar aquela troca de olhar. Não sou eu que estou dizendo, é a mensagem. Fica aí a dica, tá? Para você que magoou alguém, para você que falou alguma coisa para alguém e se arrependeu, ainda dá tempo de você pedir desculpa, ainda dá tempo de você pedir perdão e ainda dá tempo de você perdoar. Então, fica aí a dica para você. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá bom? Fica a dica.